Na baliza, Damas. Na defesa, o capitão Pedro Gomes, Laranjeira, Bastos e Carlos Pereira. Depois, Manaca, Fraguito e Wagner. Marinho, Yazalde e Nelson. Quanto a Jimmy Hagan, continua a deixar no banco dois dos preferidos do terceiro anel, Arthur Jorge e Rui Rodrigues. Assim, o Benfica alinha com José Henrique na baliza, uma defesa composta por Malta da Silva, Humberto Coelho, Messias e Adolfo. Um meio-campo de classe e músculo, com o Jaime Graça, Tony e o capitão Simões. E um ataque diabólico formado por Nené, Eusébio e Jordão. Quando o relógio bate às 15 horas, o árbitro Francisco Lobo dá início à partida. Os minutos iniciais parecem indicar que o Sporting vem à luz disposto a discutir o jogo taco-a-taco. Os leões controlam o meio-campo e andam mais perto da baliza de Zé Gato do que o Benfica da de Danos. Os encarnados defendem com segurança, mas parecem poupar nas correrias para não arriscar lesões musculares. A viagem a Luanda deixou marcas, se não nas pernas, pelo menos na atitude com que a equipa aborda a partida. Aos 13 minutos na sequência de um canto, Nelson faz a bola passar perto do poste. Poderia ser um aviso, mas talvez fosse, na verdade, o último suspiro de um leão sem garra para mais. A pouco e pouco, o Benfica começa a esticar-se e o Sporting a encolher. E a azalte, normalmente um perigo constante, vai-se tornando uma presa fácil, jogando sozinho contra uma defesa coesa onde todos se ajudam. Volvido o primeiro quarto de hora, o Benfica assenta a reais. Cola a bola na relva, liga setores, partem triangulações constantes. De cada vez que Nené arranca ou que a bola chega aos pés de Eusébio, Ronnie Allen leva as mãos à cabeça. A defesa leonina estremece. Damas começa a adiar o inevitável. Aos 25 minutos, Eusébio decide que está na hora de levantar o estádio. Recebe a bola de Nené, fura entre a defesa, evita Damas com um toque de cabeça e chuta para a baliza deserta. Eusébio 1, Sporting 0. Os leões não se rendem à primeira. Querem acreditar que esta tarde de sol de outono ainda pode ser deles. Mas não será. Pouco depois, Jaime Graça lança Nené em profundidade. O camisola 7 vê bem Eusébio e entrega-lhe o esférico. Laranjeira e Bastos deixam o comboio partir e já não têm como o apanhar. O rei já lá está à frente e a bola segue o seu caminho. Aos 34 minutos, a luz volta a levantar-se. Eusébio 2, Sporting 0. A partir dali, pouco mais haveria a fazer para os leões se não tentar acabar a partida com dignidade. A verdade é que o Benfica nem precisava de fazer uma exibição extraordinária. Jordão estava em dia não. Novos jogadores geriam esforços. E bastavam um miúdo de 30 anos para resolver a partida. A entrega e a alegria com que jogava Eusébio eram afinal as mesmas com que tantos anos antes começara a deslumbrar o mundo. Até o intervalo, só Vitor Damas impede o dilatar da vantagem. Quando Francisco Lobo manda toda a gente para as cabinas, o resultado apenas peca por escasso. Eusébio sai lesionado depois de um choque acidental com o adversário. Vai ser assistido, mas terá de jogar toda a segunda parte com dores na região abdominal. No segundo tempo, o Sporting apresenta-se com uma alteração. Chico entrou para o lugar do capitão Pedro Gomes e a braçadeira passou para Damas. Em termos práticos, a novidade não surte efeito. O Benfica exibe-se a nível ainda mais alto. Sempre mais perigoso, mais perto da área e com mais e melhor futebol. Aos 59 minutos, Ronnie Allen esgota as duas substituições permitidas, tira Wagner e lança Diniz. Por seu turno, Jimmy Haga não faz nada. Assiste impávido e sereno à partida. A tarde vai passando na luz. E o Sporting, apesar de tudo, resiste. Tem uma defesa desunida, um meio campo que não pressiona e um ataque que se resuma a um homem que é uma sombra de si mesmo. E a azalte. Resta Damas para salvar a honra do convento. O Benfica joga descontraidamente. Sente que tem o dia ganho, a liderança assegurada e que vai seguir invicto no campeonato. Mas a multidão quer mais alegrias e Eusébio não lhe sabe dizer que não. O jogo aproximava-se do fim. Mas que final de loucos seria? O árbitro decide roubar o protagonismo a Eusébio e quando ia a azalte, é claramente derrubado na área, Francisco Lobo assinala penalti, arrepende-se e manda marcar livre e indireto. Os deuses da bola lá escrevem direito por linhas tortas e na cobrança da falta, ia a azalte chega mesmo ao gol. Não podia vir mais contra a corrente do jogo, mas a verdade é que estava lá dentro. Faltavam apenas 6 minutos e o Sporting reduzia para 2-1. O céu poderia ali ter escurecido sobre a luz. Mas assim não foi por duas razões. Primeiro, porque Diniz decidiu chamar nomes à mãe do árbitro e foi expulso. Depois, porque Eusébio estava chateado. Tanto esforço só para ganhar por 2-1 não podia ser. Aos 86 minutos, o Pantera Negra decide que não tem 30 anos, mas 18. Cola a bola nos pés, arranca, dribla quem se atreve a sair dele ao caminho e já com o público de pé, dispara para o gol. É o gol da tarde. Um gol de antologia. Um gol a Eusébio. Que tarde inspirada do rei. E ainda não tinha terminado. O Sporting ia ter de sofrer até ao último instante as consequências de defrontar um Eusébio na plena posse das suas extraordinárias faculdades. E estava a jogar lesionado. Imaginem se não estivesse. E a Azalda ainda atira com perigo. Jordão, Simões e Nené também. Mas hoje, só um homem tem o mapa para a glória. A um minuto do fim, Nené, um dos melhores em campo, volta a arrancar em direção à área. Carlos Pereira tenta derrubá-lo, mas Nené resiste e ainda remata para fora. O árbitro insiste em dar nas vistas e nem marca penalti de pronto, nem dá a lei da vantagem. É já depois de Nené ter seguido e falhado o golo, que Francisco Lobo assinala a marca dos 11 metros. Os Sportingistas protestam, mas pouco, que já não há forças para mais. Quem vai marcar? Eusébio, é claro. Parte para a bola e atira ao seu jeito, que é como quem diz, sem hipóteses. Já lá mora. O jogo vai acabar dentro de instantes e o placar assinala para todo mundo ouvir. Eusébio 4, Sporting 1. No final da partida, as muitas dezenas de milhares de espectadores deixavam a luz de sorriso no rosto. Tudo obra de um homem que foi motor da equipa e gênio à solta. Eusébio, sozinho, arrumou o Sporting com 4 golos. 4 golos para todos os gostos, para que ninguém se aborrecesse. O resultado alcançado nos minutos finais poderia parecer injusto.